Quantas vezes na sua vida você não tem paz E as grandes lutas vão aumentando cada dia mais Porém a esperança que não se abala firme permanece No Deus da glória que nunca falha nem dos céus se esquece Pode o seu sofrimento ser maior que toda a terra em sua imensidão Existe um Deus que é bem mais poderoso Confie em Deus, irmão Confie em Deus, irmão Confie em Deus, irmão Mesmo se a tristeza vier abalar seu pobre coração Confie em Deus, irmão Confie em Deus, irmão E no amanheceu e seus irão se abrir e as lutas passarão Seu gemido nas madrugadas não tem sido em vão Deus contempla as suas lágrimas quando em aflição Você de rosto em ferra Diz no silêncio, Senhor, até quando E a cada dia pacientemente Deus vai esperando É sempre assim Deus prova ao povo seu Mas nunca deixa de estender sua mão Se o seu problema está tão difícil Confie em Deus, irmão 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 E no amanheceu e seus irão se abrir e as lutas passarão Amém. 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 E a cruz carregou meu amado Jesus, morrendo em meu lugar. Amém. Amém. Se fiel, irmão, diz a palavra, se fiel, irmão, que Jesus vem. Amém. Se fiel, está escrito, se fiel. O teu descanso não é aqui, mas lá no céu. Se fiel, irmão querido, se fiel. Se fiel, breve Jesus raiará no azul do céu. Se fiel, irmão querido, se fiel. Uma coroa receberás ali no céu. Se fiel, se fiel, irmão, que estás cansado. Se fiel, levando a cruz até o fim. Se fiel, está escrito, se fiel, que a vitória alcançarás, sendo fiel. Se fiel, irmão querido, se fiel. Se fiel, irmão querido, se fiel. Se fiel, breve Jesus raiará no azul do céu. Se fiel, irmão querido, se fiel. Se fiel, irmão querido, se fiel. Uma coroa receberás ali no céu. Se fiel, irmão querido, se fiel, irmão querido, se fiel. Achei a rosa de Sarum E o línio dos vales Com Jesus, o amado Com Jesus eu também quero estar E a sua sombra sempre descansar Tu és o que era e o que és E o que há de mim Eis o Emmanuel Levou-me A sala do banquete E o seu estandarte Sobre mim era o amor Entre as flores do jardim estou A fonte da vida é sempre o Senhor Tu és o que era e o que és E o que há de mim Eis o Emmanuel Achei o meu bom salvador Sempre cheio de amor Que minha alma salvou Dando paz e descanso em meu ser Com Cristo Jesus quero sempre viver Tu és o que era e o que és E o que há de mim Eis o Emmanuel O Emmanuel O Emmanuel O Emmanuel Que confiam no Senhor, serão como um monte de cião. Que não se abala, que não se abala, porque o Senhor é a sua habitação. Que não se abala, que não se abala, porque o Senhor é a sua habitação. Como estão os múteis, a roda de Jerusalém, o Senhor em volta está. Sinto o seu povo também, ele volta de nós a estar, como os múteis de Jerusalém. Que não se abala, que não se abala, porque o Senhor é a sua habitação. Que não se abala, porque o Senhor é a sua habitação. O Senhor é a sua habitação. Hoje tu estás chorando a Deus, implorando o seu amor profundo. Queres receber de Deus as bênçãos que um dia ele prometeu. Hoje tu estás sofrendo, porém confiando sempre no Senhor. O crente nunca desespera, sempre desespera, sem nenhum temor. Olha pra Jesus, não te desanimes, leva tua cruz. O preço da vitória, teremos que pagar. Se a nuvem negra transformou teu dia claro e de sabor. Olha pra Jesus, confia no Senhor e leva tua cruz. Como é triste a tua vida, porém lá de cima Deus contempla tudo. Tu estás em provação, mas brevemente passará tua aflição. Só receberá vitória, quem gemido chora, limitando a fé. Jesus, confia no Senhor. Jesus na terra foi provado e depois coroado com grande poder. Olha pra Jesus, não te desanimes, leva tua cruz. O preço da vitória, teremos que pagar. Se a nuvem negra transformou teu dia claro e de sabor. Olha pra Jesus, confia no Senhor e leva tua cruz. Deus, confia no Senhor e Amerika, teremos que pagar. Peracho de Deus. Com Pode existir a tristeza Ferindo o nosso coração E mesmo havendo a malícia E a triste compreensão Pode existir a maldade Ferindo e fazendo sofrer Eu sei que assim é a vida E que é tão difícil viver Mas se Deus é por nós Quem será, quem será contra nós? Mas se Deus é por nós E a mentira que mata Até a nossa reputação E a falsidade que fere E a maldosa insinuação Mas se Deus é por nós Quem será, quem será contra nós? Mas se Deus é por nós Quem será, quem será contra nós? Pode haver a doença Tornando a vida um sofrer Minando a resistência E em tristecendo viver Pode haver desencantos Com tudo o que acontece aqui Mas há um Deus Mas há um Deus que me ampara E me tem bem junto de si Pois se Deus é por nós Pois se Deus é por nós Quem será, quem será contra nós? Pois se Deus é por nós Quem será, quem será contra nós? Pois se Deus é por nós Quem será, quem será? Enquanto a luta não finca Enquanto a bênção não vem Vou esperando em Deus Que é fiel E não despreza ninguém Hoje eu vivo chorando Mas minha bênção virá Tudo aqui é passageiro Porém o meu Deus não passará Quando a vitória vem A noite termina e sujo arrebou Porque Deus não deixa o seu povo só Chorando, sofrendo e vivendo ao leu Quando a vitória vem O sol da justiça começa a brilhar As portas se abrem e tudo vai bem A noite é luz Quando a vitória vem Aqui o crente é provado Mas a vitória terá Quando a noite escura está Deus faz o pranto acalmar Tudo pra Deus é possível Tudo é possível Tudo é possível pra Deus Tudo é possível pra Deus Se você chora sofrendo Cantando o Senhor Sua vitória vem Quando a vitória vem A noite termina e sujo arrebou Porque Deus não deixa o seu povo só Chorando, sofrendo e vivendo ao leu Quando a vitória vem O sol da justiça começa a brilhar As portas se abrem e tudo vai bem A noite é luz Quando a vitória vem Jesus Com seu amor Me libertou E transformou Todo meu ser Por isso estou Sempre a cantar Eu não vivo mais A me atormentar Pois a minha alma Que nasceu e viverá Agora Livre estou E quero estar Sempre a cantar Glória a Jesus Que me salvou Do grande mal Breve ele virá Para nos levar E eternamente Lá no céu Vamos morar Aleluia Glória A Jesus Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Quantos estão se esquecendo que o homem sem Cristo aqui não é nada E já sem forças na vida procuram guarida sem mesmo encontrar Quantos que vão no caminho andando sem rumo distante do lar Quando de braços abertos Jesus te convida a casa voltar Não, eu não quero desprezar o meu Jesus Mesmo sofrendo quero carregar a cruz Não, eu não quero eu sem Jesus Já não sou nada Quero andar com o meu Jesus Nesta tão longa estrada Muitos deixaram a Cristo e se encontram perdidos Gimendo e chorando Longe da casa paterna Sem ter esperança de um dia voltar É só Jesus o caminho que a todos garante certeza de paz Pelo de braços abertos Ou vem sem demora e salvo serás Não, eu não quero desprezar o meu Jesus Mesmo sofrendo quero carregar a cruz Não, eu não quero eu sem Jesus Já não sou nada Quero andar com o meu Jesus Nesta tão longa estrada Não, eu não quero desprezar o meu Jesus Não, eu não quero desprezar o meu Jesus Não, eu não quero desprezar o meu Jesus